Gente, bom dia! Bom dia! Hoje é dia 20? 20 de junho? 20 de junho? 20 de domingo! Ai, happy friends day! E o que que acontece? Hoje é terça, ontem, se eu tivesse feito um vlog ontem, ia ser maneiro, ia ser legal, ia ser engraçado. Porque ontem a gente fez coisa demais, menina. Nossa, gostei desse. Ai, já? Moço, graças a Deus. Bota a Wanda pra lavar a roupa na máquina. Beijinhos científicos. Bomba consertada. Gente, finalmente esse vlog começa desse jeito, nessa vibe. E é sobre isso! A Wanda tá arrumada. A Wanda tá no grau, mami! Tá no grau, mami, graças a Deus. Gente, não, sério. Só pra vocês que acompanharam. Eu tava de máscara porque tinha, ia receber o almoço. Mas ó, o chão aqui tá molhado, eu vou esperar dar uma secadinha pra ela também não sujar tudo. Mas ela tá ali, ó, arrumadinha, gente. É, quem acompanhou os últimos vlogs aí viu que a Wanda tava num momento de delicadeza da vida dela. Ela tinha parado de funcionar. E aí a gente achou que era a mangueira, depois a gente achou que era o não sei o quê. Mas na realidade era uma peça mesmo, que tava quebrada de dentro da máquina. Mas acho que era ali do filtro, mas ali de baixo. Uma bomba de alguma coisa que eu não tava ventilando, não sei o quê. Basicamente a água não saiu da máquina. Então eu lavava a roupa, mas ela não centrifugava nem eliminava a água da máquina. E aí agora, depois de muito custo, deu tudo certo. Porque na realidade eu tive que acionar a empresa da máquina, né, a marca. Daí eles acionaram a autorizada deles, que veio aqui fazer uma análise do que era. Tipo, no dia que eles vieram, eles não consertaram ela. Ele só veio ver o que realmente podia ser o problema. Daí ele verificou, daí viu que era a peça, daí... Gabi, será que a minha flor tá morrendo? Será que ela tá morrendo ou tá caindo, gente? Porque tem isso, né, que ela cai também, a orquídea. Eu tô achando ela estranha aqui, assim, ó. Pera. Será que tá? Espero que não, porque eu acabei de ganhar essa orquídea de presente. Mas enfim. Aí, quando ele veio aqui... Ele viu que era essa bomba, daí ele teve que pedir a peça para... Né, a empresa, a empresa mandou a peça. Aí, agora, tipo, realmente tá bonitinho, arrumadinho. E eu vou lavar um monte de roupa. Porque eu não aguento mais, gente. Tem... Olha aqui... Não. Peraí. Pra começar com essa roupa de cama, tem que estar um mês. Tô brincando. Acho que tem uns dias, mas não tem tanto tempo. Aí, a gente tem aqui um monte de roupa no chão, ó. Que eu preciso tudo colocar na máquina pra lavar. Eu tenho que lavar toalha. Eu não tenho uma toalha... Eu tenho toalha limpa que tá nova. Mas eu preciso lavar as novas. Porque elas tão novas. Então, eu vou lavar um monte de coisa hoje. E é isso. O vlog de hoje começa com boas notícias. Amém, irmãs. E a Gabs colocou um frango pra descongelar. Vai fazer um franguinho, linda? O almoço hoje tá no grau, mami. Arroca o leia. Amo. Gente, olha que chique. O almoço que a Gabriela fez pra gente. Amiga, explica seu prato. É arroz com uma salada colesiló. Com frango empanado. Com uma crostinha de queijo derretido por cima. E um ovo ali no ponto de uma gema delícia. Não nem morre nem dura. A explicação, né? Exatamente. A gente tá acima do seu chefe. E a gente tá falando como se a gente fosse chefes de cozinha. Gente, eu amei. Eu nem comi ainda. Mas eu já amei. Elimination. Gosto de despregar. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pra eliminação. Parece que eu tô indo pra forca. Ô, gente. Eu acabei de colocar a primeira máquina pra lavar. E sabe como eu comecei? Com meus tapetinhos do banheiro. Porque... Ai, gente. Só eu sei o quanto que eu esperei pra poder lavar esses tapetes. Porque, assim, eu não tenho muitos. Eu tenho... Acho que tem três tapetinhos. E tem umas toalhinhas de chão também. Só que, por exemplo, da última vez que eu comprei. Que eu comprei... Na Artex. Foi quando a Maria 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 veio pra cá, eu não consegui lavar desde então. Porque não tinha máquina. Então eu tava meio que usando até dar, entendeu? Aí eu tava quase não dando mais. Mas agora deu. Aí tá... Ai! Era isso que ela não fazia, gente. Olha a cor dessa água. Tá limpinho. O tapete da gata. Ela não tava fazendo isso, entendeu? Mas agora ela tá. Né, filha? E vai continuar, porque você não é muito doida. Mas, enfim. Tá acontecendo. A mídia, gente. Acho que é mídia que fala, que se pronuncia. Midea. 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 Enfim. A marca aqui da máquina. O suporte deles foi muito bom. Pra resolver, assim. Tipo, eu entrei em contato pelo chat do site mesmo. Foi bem rápido. E aí, no mesmo dia, a moça já agendou pra eles virem aqui. Eles eram no dia seguinte. O que demorou mais foi solicitar a peça, né? Mas, num geral, rolou bastante. Tipo, tá na garantia, né? Então, também era obrigação. Então, funcionou, rolou. E é isso que importa. E agora vai lavar ali. Bem, garota. Bem, bonita. Os tapetinhos. Ó. Tá super rodando. E aí, depois tem só tudo isso aqui. Pra lavar. E mais do que não tá. O chão tá sujo, porque o moço veio aqui e teve que tirar água de dentro e tal. E enfim. E aí, eu só vou limpar tudo isso aqui quando isso aqui estiver tudo arrumado. Que vai ser em breve. Graças a Deus. Meu Deus. Que bagunça. Gente. Faz frio em São Paulo. Apesar do sol. Que horas são? Ou, quer dizer, quantos graus, tá? 17 graus. Ah, não tá tão. Não, agora tá 9. Não, tá 16. Nossa, demorou pra atualizar aqui o meu... Minha paradinha no aplicativo. Tá meio friozinho mesmo. Mas enfim. Agora eu vou tomar mais vitamina aqui. Eu tô tomando um monte de coisa agora. Colágeno. Vitamina C. Vitamina E. Biotina. Coisa pro cabelo. Tô tomando um monte de coisa agora, gente. Eu tô vitaminada. Olha só. Elas todas. Tem duas de colágeno. Porque diz que é bom tomar duas. Quer dizer, diz que é bom não, né? É indicação. E aí, menina. Vai toda luz de uma vez. E enquanto eu faço isso, eu estou aqui já no Cambly para ter a minha aula de inglês. Essa semana. A primeira da semana, né? Já falei pra vocês algumas vezes do Cambly aqui no canal, que é uma plataforma de ensino de inglês maravilhosa. Com professores do mundo inteiro, que falam inglês nativamente. Eles nasceram falando inglês. E por isso que eles ensinam inglês. E tem esse diferencial de que eles de fato falam. Então eles conhecem a língua como ninguém, né? E eles vão te ensinar essa língua como ninguém. Eles vão conversar com vocês se você quiser. Eles vão te passar um exercício. Da última vez que eu fiz aula, que eu documentei aqui no canal, eu tive uma aula com a Feli. Que ela me fez fazer um trava-línguas. Peter Piper... Não. É, é isso mesmo. Peter Piper Pita... Peter Pipples... Peppers... Peppers... Alguma coisa assim. Eu nem lembro mais. Mas assim, foi muito legal ter aquela aula com ela. Eu fiz vários outros trava-línguas naquela aula. Inclusive, só que eu não mostrei. Porque isso não ia ficar muito grande e tal. Mas eu mostrei um trecho pra vocês. Foi só o primeiro trava-língua. Acho que eu fiz uns três naquela aula. Foi muito legal. Então também o bom é que você encontra professores de diferentes formatos de ensino. Tanto uns que vão conversar com você pra você testar a sua conversação. Quanto outros que vão te desafiar a fazer coisas diferentes pra testar o seu vocabulário. E melhorar esse vocabulário também. E o bacana é que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo a qualquer momento do seu dia. Se você é três da manhã e quer ter uma aula de inglês porque você está sem sono. Pode entrar. Porque vai ter um professor lá porque os seus horários funcionam assim, né? Muitas vezes eu tô aqui de dia, daí já é de noite pra algum deles. Enfim. E aí eu vou procurar alguma teacher aqui pra conversar e ver quem estão lá. E eu gosto muito de ver os vídeos, né? Eu já comentei também que tem vídeos de apresentação dos professores. Que eles se apresentam, falam quem eles são e tal. Fico viajando nos vídeos. Daí eu já vejo com quem vão me identificar super. Então eu vou procurar um aqui agora. E vamos conversar com ele ou com ela. Enfim. Eu vou tomar as minhas vitaminas também. Essa daqui tem colágeno e essa daqui tem... Não, amiga. Essa tem... O que que pode ser? Cafeína. Não, cafeína pode ser o mais marido. Essa é de cafeína, vitamina C, blueberry, melancia pra ajudar a fazer xixi. Isso. E essa aqui... Esse é o colágeno. Colágeno. Não, mas ela chegou com esse. Se você engolir, você vai se dar ruim. Olá. 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 Meu nome é Tracy. Qual é o seu nome? Meu nome é Ana. Ana. Eu sou da Inglaterra. Onde você é? Eu sou do Brasil. E eu só vi o seu vídeo de apresentação. E você vive em Manchester, certo? Sim. Eu sou um grande fã do 1975, que é uma banda. E elas são de Manchester. Então... Ok. Eu amo isso. O 1975? Sim. Eu não conheço elas. Eles são incríveis. Eu amo elas. O que eles acham? Eu não sei como explicar o estilo, mas é como pop e rock. Eu vou olhar. Eu vou Google. Ok. Eu espero que você goste. Eu conheço ele. Não pessoalmente. Sua mãe é uma apresentação famosa TV. Sim. Eu era para ir para dois shows. Um minuto, por favor. Oh, meu Deus. Eu tenho o ticket aqui. Oh. O que foi? E foi... É magnífico. Black. Oh, onde eu estou? Em Alemanha. Em Alemanha? Sim. Em dia de meu aniversário. Eu não posso ver o dia. Oh. E Amsterdã. Então, você vai vir e ver eles duas? Sim. E você recebeu a refund? Sim. Nós recebemos. At least. Oh, o que uma pena. Sim, foi triste. Essa semana eu estava assistindo os shows de live no YouTube e estava chorando por isso. Mas, ok. Eu espero ver ele de novo. Tchau. Foi bom conhecê-lo. Eu espero ver você também. Tchau. 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 Ela é tão legal. Ela é tão legal. Foi maravilhoso. Eu amei porque a gente falou sobre... Sobre a minha viagem para a Europa. Porque ela está em Londres, né? Tipo, a gente está na Inglaterra. Porque Londres não é o país, garota. Boa de inglês, mas de geografia nem tanto. Ela está... Ela mora em Manchester, na Inglaterra. E Manchester é de onde é The 975, que é a banda que eu gosto. Olha, gente. Eu nunca mostrei para vocês isso aqui, né? Mas eu ia em shows The 975. Lá na Europa. Para quem não sabe, eu ia para a Europa no passado. Acabei não indo por conta da pandemia e tal. Mas, assim, conversei com ela sobre isso. Contei para ela quem era The 975. Daí ela foi pesquisar e a mãe do Matt, que é o vocalista, ela é bem famosa lá. Ela também falou assim, Ah, eu não conheço a música, eu não conheço a banda, mas eu sei quem ele é. Enfim, foi muito legal falar com ela. E é por isso que eu amo o Cambly, gente. Porque, do nada, ela foi aqui de boa. Conheci a Tracy. De boa hora, eu já conversei, não treinei o inglês. Já consegui corrigir erros. Já consegui me sentir mais segura do meu inglês. E tudo isso da minha casa. Na hora que eu bem entendi. Que eu sentei aqui e falei assim, agora eu tenho tempo livre. Vou fazer minha aula de inglês. E com o Cambly, né, gente? Que possibilita tudo isso acontecer. E é para te incentivar e te dar mais um motivo. Como se precisasse de mais um, né? Mas já que você quer, tem o cupom FALASUPT. Que te dá uma aula experimental com um tempo maior do que normalmente o Cambly dá. Tá? Então você vai conseguir ter uma aula experimental por mais tempo ainda usando esse código. E você já consegue testar e se familiarizar com a plataforma. E fazer uma aula para você ver como é que funciona. E poder, de fato, se inscrever lá. Para você poder aprender inglês com professores nativos de qualquer lugar do mundo. A hora que você quiser. O cupom vai estar aqui na tela e também no box de informações. Junto com o link que você precisa clicar para poder usar esse código. Entrar no site, enfim. E é isso. Vamos todo mundo falar inglês junto, gente. Vamos todo mundo ficar international. Gente! A Wanda acabou de apitar. Fazia tempo que eu não ouviu. Ai, tá quentinho aqui. Olha a fumaça. Não sei se dá para ver. Olha o meu óculos. Tá embaçado. Gente! Que alegria! Eu lavei os tapetinhos do banheiro, como eu falei para vocês, ó. You look good! Like a shoe! Não é nem assim, né? Enfim. Ai, temos aqui um outro. Ai, gente. Tô tão feliz. Sério. Nossa. Gratiluz. Agora eu vou pendurar tudo lá. Fora, né? E vou lavar a próxima leva de coisas que eu não sei o que vai ser ainda. Eu sei que talvez os tapetes deviam ser por último, mas aí, enfim. Eu que lute, né? Porque eu queria muito lavar isso aqui. Minha passadeira da cozinha. Ai. Gratiluz. Ela tá manchadinha aqui mesmo. Mas, enfim. Bora que let's! E aí, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 livro, e aí eu peguei e falei meu Deus, eu preciso comprar, e aí eu comprei, basicamente, isso aqui é uma, tem um nome pra isso aqui que é, gente, eu sou muito ruim com essas coisas, porque eu não leio o livro, e eu não sei se eu vou começar a ler agora, depois desse aqui mas talvez sim, talvez não se eu sei que eu não sou expert, eu não sei o nome das coisas, eu não sei fazer resenha, não me peçam isso mas do meu jeitinho, eu vou falar pra vocês, que é tipo uma capa que envolve o livro em si, eu comprei a versão encapadura, uma versão que a capa era realmente essa esse desenho e tal, mas o livro que eu comprei é assim ó, eu amei isso aqui, depois quando eu terminar de ler, eu posso usar ele até pra decora, acho que eu mostrei ao contrário, né ó, they both die at the end, e aí basicamente a história conta a história conta uma história de são dois rapazes e eles recebem tipo uma mensagem eu não sei se é realmente isso, tá, eu lembro tô falando que eu lembro do vídeo, eles recebem uma mensagem dizendo que eles, os dois vão morrer naquele dia, então tipo assim, sei lá meia noite eles recebem a mensagem de que na meia noite seguinte eles vão morrer e aí o livro conta essas 24 horas finais deles juntos, eu acho que eles meio que se encontram no meio disso eu não sei se a mensagem fala pra eles se encontrarem eu não sei se eles se encontram por acaso tem 416 páginas contando como são essas últimas 24 horas é dividido em quatro partes se eu não me engano e aí cada parte conta um novo momento da história ó, tipo parte 1, Death Cast eu comprei a versão em inglês desse livro porque a versão em português vai chegar no Brasil agora no segundo semestre pelo que eu li quando eu fui pesquisar pra comprar e tal e aí tinha a versão em inglês na Amazon e aí eu acabei comprando a versão em inglês porque assim eu consigo até treinar né, juntamente com as minhas aulas no Cambly tudo bom contigo eu consigo manter a leitura em inglês porque é uma coisa que eu não faço com muita frequência também tipo, sempre que eu preciso ler alguma coisa em inglês eu leio inclusive artigos, matérias que só estão disponíveis em inglês mas eu acho que também preciso ler um pouco mais porque lendo inglês tu também consegue ver que tem muita palavra que a gente não conhece então tipo eu peguei a inglês mas se você não consegue ler inglês ainda não sabe ler inglês ainda ou não gosta de ler livros em inglês porque realmente é uma história bem longa pra ler e tal vai ter a versão traduzida eu não sei exatamente em que mês chega mas pelo que eu vi na internet nesse segundo semestre já vai estar disponível e aí dá pra você comprar em português também acredito que a tradução vai ser a mesma os dois morrem no final eu acho que é uma boa tradução livre pra fazer pro título do vídeo do livro mas enfim basicamente é isso e aí parece ser muito emocionante foi o que eu vi, tá gente? se você leu esse livro e gostou comenta aqui embaixo o que você achou porque eu quero muito saber eu vou começar a ler hoje, eu acho então enfim, talvez quando você comentar eu já tenha alguma impressão sobre ele eu espero que eu consiga ler tudo porque o meu inglês de leitura não é 100% ainda mas eu vou traduzindo pela internet com o seu lado enfim, perto que eu não consegui ou enfim e eu espero muito gostar e depois eu conto pra vocês se eu tô lendo nos próximos vlogs e também quando terminar o que eu achei e gente, é isso pro vlog de hoje daqui a pouco a gente já vai dormir então eu já vou encerrar o vlog por aqui eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo de ver a Vanda funcionando novamente ela até tá fazendo auto-limpeza sabe, eu coloquei no modo auto-limpeza porque eu lavei uns panos de chão e tal daí eu coloquei pra lavar pra poder amanhã lavar roupa e toalha as toalhas que eu comprei, né que eu nem tinha conseguido usar ainda por conta disso mas enfim, gente, é isso não se esqueçam do link do cupom do Cambly que vai estar aqui embaixo pra você conhecer mais fazer sua inscrição começar suas aulas de inglês e também não se esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui pra não perder os próximos vídeos deixar um like se você gostou e comentar aqui o que você achou um beijo, se cuidem e até os próximos vídeos tchau e aí Tchau, tchau